Zorinha Não sei qual a razão que eu sofro tanto assim Castigo sim, castigo sim Imploro a Deus para vencer o teu amor O teu amor Glorinha meu amor, porque me fazem chorar Eu sou um pecador, que sofro só por te amar Glorinha meu amor, porque me fazem chorar Eu sou um pecador, que sofro só por te amar Glorinha eu juro que só pensa em ti Só bem gentil Só bem gentil Só tu que podes dar alegria essa dor Ao meu cantão Que amor Não sei qual a razão que eu sofro tanto assim Castigo sim, castigo sim Imploro a Deus para vencer o teu amor O teu amor Não sei qual a razão que eu sofro tanto assim O teu amor O teu amor O teu amor A razão que eu sofro tanto assim A razão que eu sofro tanto assim O teu amor Obrigado.